Música Começando mais uma semana de trabalho para todos nós, graças a Deus. Também estamos em tempo real na internet, basta acessar o site da gazeta.net e você vai poder acompanhar toda a programação da TV Gazeta. No programa de hoje, no programa de hoje, você vai ver com exclusividade a primeira entrevista concedida pelo ex-deputado Ildebrando Pascual após 11 anos de silêncio em uma penitenciária de segurança máxima da capital. A equipe do Domingo Espetacular, da rede Record de Televisão, conseguiu entrar no presídio e ficar frente a frente com um dos homens mais temidos do Acre na década de 80. Um homem condenado a mais de 100 anos de prisão. A partir de agora, você vai ver, em detalhes, a versão do ex-deputado sobre as acusações. Pode rodar as imagens, produção. Ele iria dar na bala, meu irmão. Eu iria matá-lo. Este é o De Brando Pascual hoje. Eu sou vítima da impunidade. Nos anos 80, ele era comandante da Polícia Militar do Acre e chefe de grupo de extermínio. Não foi usado o motocerro, foi usado o teçado. E o De Brando foi deputado estadual e deputado federal cassado por matar, sonegar impostos e traficar cocaína. Se eu morrer, eu vou morrer em pé, lutando para provar minha inocência. Lhe chamo de assassino, de narcotraficante, de sonegador, de chefe de grupo de extermínio, de capo do narcotráfico nessa área de fronteira com a Bolívia. Lhe chamam de tudo. O que é que o senhor tem para dizer de tentacusação? Não vou dar entrevista de jeito nenhum. Está louco, já chega de p**** do meu lado. Não aguento mais. E agora, você vai ver o momento em que o repórter da Rede Record, Marcelo Rezende, fica frente a frente com o Deobrando Pascoal. O ex-deputado quebra o silêncio de 11 anos e fala pela primeira vez com exclusividade a uma equipe de televisão. Você vai acompanhar a partir de agora a primeira parte da entrevista. Vamos ver. Roda as imagens. 11 anos em silêncio, no mais profundo silêncio. E Deobrando Pascoal só fala no tribunal, nem mesmo com os presos. Ele troca alguma ideia. É um homem isolado na cadeia. Há 11 anos, ele vive o silêncio atrás dessas grades por esse caminho, numa penitenciária de segurança máxima. É lá que nós vamos saber todos os segredos e os argumentos do homem da motosserra. Esta é a unidade de regime fechado número 2, a 15 minutos do centro de Rio Branco, capital do Acre. Construída nos anos 90, especialmente para receber o homem do crime da motosserra. Em mais de 10 anos, esta é a primeira vez que um jornalista entra na penitenciária que hoje abriga quase 400 presos de alta periculosidade. A maioria traficantes e assassinos. Os guardas, todos da elite da segurança pública, querem registrar o momento. Das fotos, as regras de segurança. Detector de metal, revista do equipamento. A ordem não filmar os corredores, exatamente para impedir que criminosos soltos saibam detalhes internos do prédio e tentem resgatar algum compasso. Há uma ligeira tensão no ar. Todos aguardam o coronel ou o deputado. E ele chega com seu 1,90m e pelo menos 25kg a menos dos tempos em que o que falava era a lei. Condenado até agora a 106 anos de prisão, guarda seus crimes em dois lugares. Na Pouca, que jamais abriu e vai abrir daqui a pouco. E nesta simpática bolsa, do Ursinho Poo. Queria saber do senhor o seguinte, como é seco isso? É dolorido, porque eu não devo um dia de cadeia sequer. Sou vítima de uma grande conspiração. O senhor chora, às vezes? Claro. É? Claro. Choro com facilidade. É? Com facilidade, porque a dor é grande. A dor é? Você já teve doença de quê? Depressão, pressão alta, não controla a pressão. Eu tomo remédio manipulado, 220mg. Todos os dias. Mesmo assim, ela não controla. E às vezes, parte de uma vez só, fica ao final do tempo. Perdi a mãe, com 52 anos de idade, vítima de um AVC. Minha irmã, a caçula, teve um AVC, violento, mas salvou. Meu pai teve um AVC. Grazieiro que nem os dois caras não se acuraram. Mas perdi minha mãe, com 52 anos de idade, um AVC. O senhor matou alguém? Nunca matei ninguém. Não? E eu tenho provado em todos os meus depoimentos. Em todos os meus julgamentos. Só que minha voz não tem. Daqui a pouco, você vai acompanhar mais detalhes da entrevista do jornalista Marcelo Rezende com o ex-deputado federal, o Debrando Pascoal.